Oi, meus consagrados e consagradas, tudo bem com vocês? Meu nome é Rayane Meu nome é Ana Carolina E no vídeo de hoje a gente vai gravar o desafio do troca É isso, desafio do troca Tipo assim, eu não sei explicar, sabe? É tipo assim, ó É, a gente vai estar vendadas Aí vai estar tipo assim, é, você escolhe pão ou pó de gengibre Entendeu? Aí vai, coisa, ela vai escolher um É, vai escolher um aí, que vai escolher o pó É isso Aí é isso, né? Se inscreve no nosso canal Deixa muito like Segue o nosso Instagram do canal e o nosso Instagram pessoal É, a gente criou o Instagram pro canal Tanto o Instagram do canal quanto o nosso Pra vocês seguirem, né? Sejam bastante E eu estou assim porque eu cortei meu cabelo Aí ela colocou uma almofada aqui Ela colocou uma almofada só pra cortar meu cabelo Mas é isso, se inscreve no canal, deixa like, compartilha com os amigos Ative o sininho das notificações Antes da gente chegar aos 500 inscritos Já quase, falta pouco E é isso É isso É isso Já deixou o like? Vamos esperar Pronto, já foi Roda a vinheta A gente foi juntas É muita sincronia, não dá Vai, começa aí Você começa eu Não, você começa eu Não, a outra vez quem começou foi eu Você é a mais velha A outra vez quem começou foi eu Ela é a mais velha Quem começou foi eu Ela é a mais velha Ela é a mais velha Já quem for Pedra Três vezes Vai logo Jóquim Peraí, de novo Jóquim Pô Matéria Jóquim Pô Jóquim Pô Jóquim Pô Você Eu não vou fazer Tanto foi aí Ai Gente, calma Que eu tô um pouco Calma Meu cabelo tá feio Peraí Já falei que eu faço Meu cabelo não tá feio assim, né Não Pera de ser mentirosa Você quase me deixou cego Tá, vamo lá Deixa eu escolher aqui Ai, eu tô nervosa Ah, eu vou tá Repare, Galinha Tipo, é uma coisa boa e uma ruim É isso, você tinha falado, né Uma coisa boa e uma ruim Tá Deixa eu pegar a ruim Eu vou ser muito boa com você Na boa, tá Eu não sei o que eu quero Vai rápido, Ana Tá, precisa ser Uma coisa boa que você gosta Você não pode escutar Você tá me enganando com barulho, né Não tô Olha Tá, eu vou pegar Vai Esse ou aquele Não pode roubar, tá Esse Ah, vai cagar Tô O que que é? Pode abrir? Pode Ai, meu Deus Não tem graça Você só sai com uma boba Que a minha mãe Eu quero Eu quero Olha Não sei Ó Eu fui boa Tá bom de águia Tá mesmo Falei pra Falei pra Hum, que legal Ela adora Alho Alho Olha, eu odeio Ó, Rainy Foi uma coisa boa, hein Tá ligada Tipo assim Aí você põe a ponte de gimbão Não, é uma coisa boa e uma ruim Eu puse uma coisa bem boa Só não perda no meu travesseiro É água Não Tchau Peraí, tipo O corpo tá fechado Mas não vou te dar corpo não, tá Gente Deixa em beijo Tronar a gente Com a Rayane Ela é besta, né Deixa eu tronar a Rayane Que ela tá merecendo Aí, tipo Se alguém tiver alguma ideia Manda lá no meu Instagram, sabe Não manda aí nos comentários, não Manda no Instagram, no canal Não, manda no meu Tá no underline C.arol Sabe por quê? Ai Que a gente trollar ela Todo mundo junto Aí Vocês estão entendendo? A gente tem que fazer uma trollagem Muito top É isso, tá bom Manda lá no meu Instagram Que eu vou lá ver Entendeu? Aí a gente Guarda segredinho De nós Que agonia Aquele 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 o quê, filho? Eu não peguei ainda Ai, nos olhos Porra, velho Tudo faz barulho Peraí Eita, Gota Tira a mão Eu não fui Metendo a mão Vai, Ana Tira a mão Não é tão ruim Assim Peraí Deixa eu pegar um negócio Pra eu mostrar a pessoa Que eu vou pegar Se é que é esse Ou esse Ana Qual? Esse ou esse? É Esse Tira Ana, para Escolhe esse ou esse Esse Esse? É Tira a verda Cadê? Aqui, ó Ah, velho De novo Eu comecei Aqui É Volar Agora sou eu Vai, sai Posso dar Deu Deu Dez minutos Bora, filha Hum, que delícia Nossa Eu quase comi Eu coloquei no dedo Minha irmã Tá cheirando a crava Hum É Escolheu? Uhum Acho que chegou alguém Não, aqui não Esse aqui Esse De certeza É ruim Escolhe Vai esse mesmo Então tá, vai Toma Ah, eu pensei que era ruim O que que era outro? Cravo? Ah, tá bom Cravo não é ruim É só ruim pra comer Ah, eu não gosto de cravo Então pra mim é ruim Ai, não tem a bunda mó grande Chega a nossa travesseira Isso também é macho palhaço Yolanda Aí Tiramos para dar E tirar tudo tipo de como você Não falava a língua, ia dar bem Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Deixa eu mostrar para o pessoal Esse Esse Ou esse 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 Tem certeza? Esse Tira a bandana palhaça Coloral, bora? Nossa, é Deus me iluminando Bora, minha filha Que delícia de suco Bebe ela, bora Não Eu estou mudando Fecha o olho, vou ficar com a banda e não vai caber Oh Rita Tem pouca coisa agora Tem o que agora? Tem um suco ainda Mas pode colocar coisa repetida? Pode, vai Ai minha bunda Nossa amiga, caiu um bichinho aqui Calma aí Pode tirar desse suco mesmo? Tá Tem Tem uma Demora na beijo Quero ela para dar minhas nada aqui Uhum Pronto? Pronto Pode escolher? Pode Então fala Esse é o aquele Esse Pode tirar? Pode Ah, eu gosto desse molho Vai ter cabelo, Ana Come Não brinca com tudo se não quiser Só uma lambidinha Agora é a última, né? A minha Ó, põe em couro Rita, não me deixe Não, 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 não Não, não Tô pegando o que você escolheu Esse ou esse? Esse ou esse? É Ai, abriu o olho É cravo Vocês não falam que era Bão palhaça? Deixa eu ver com o tempo De seis minutos Hum, delícia Gostosinho Ai, não Tipo, é que só vai ficar bem melhor Depois de fazer É isso, galera Pera aí A gente tira essas coisas aqui É bom assim, sabia? Aham É isso, galera Fala muito fácil Eu vou finalizar o vídeo assim É isso, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreva no canal É, rumo a 500 inscritos, né? Mas pra isso Vocês precisam compartilhar, sabe? O dedo de vocês não vai cair O meu não caiu Se eu postei É porque não caiu É isso Tchau Ajuda bastante a gente É isso Fica com Deus Ah, vem bastante surpresa, viu? Quando chegamos aqui Vocês vão saber Fica com Deus É isso, tchau Beijo